ó ó cê é louco o nin chama em caramba salve rapaziada mano olha que a gente vai dar um rolê hoje o neira meu primo aí o uei o nin quadradinho vamos ver se anda mesmo a gente vai dar aquele rolêzão rapaziada mais um vídeo pesado aí pra vocês vamos dar aquele rolêzão vamos fortalecer no like vamos ver se o bagulho anda mesmo tio Vamos ver se anda mesmo É hora de acelerar rapaziada Se o Gabriel é fraquinho Vamos ver se ele vai acelerar mesmo Demorou Vamos ver se o negócio Você é louco Eita caramba Pera aí meu Leandro Você é louco E nós não tem dó não Alisar é mulher O carro nós senta o pé Que ano que é esse ninho aqui 10 anos Você é louco Coração a mil O ninho chama mesmo Fala pra você Tá dando uma falhada Coloca a escada em cima Pra ficar Ficar turbão Aí rapaziada O ninho quadradinho aqui Dá uma chamada Por que aquele negocinho Do ponteiro do combustível Ele fica Ele ali é o econômetro Ele acusa o que ele está gastando Pode crer Mas você pisando desse jeito aí Bebe? Não bebe não? Não bebe não Você é louco? Tô louco Olha assim rapidinho Vem rapaziada O que vocês acham? Será que anda nem O ninho? O que é o louco? Meu pai Você é doidão Rapaziada Rapaziada O moleque é louco O moleque é louco Nossa senhora Assim também Você mata não Mata não Será? Tá louco Meu pai Aí é bom Tem que pilotar Vem rapaziada Você acha que é piloto mesmo? Mano Andar Andar Anda Mas o cara quer fazer drift com o bagulho Mano Você é louco Nossa Você já deu quanto com ele na estrada Mano 170 180 Verdade Mas puxa mesmo Falar pra você Tô louco Não tá nem acelerando ainda Você é louco Você é louco O nin chama Caramba Pneuzinho vai pra vala também Não dá nada A firma é forte A firma é forte Não Mas o louco Anda demais Nossa Olha o buraco Nossa Que é guerreiro rapaz Ele é guerreiro Ei rapaziada Fala pra vocês Coraçãozinho do homem tá na mão Coraçãozinho Tá milhão aqui Vixe é louco Não Mas da hora Anda demais Pensei que era assim Caramba Você é louco Mano Os caras ficam tudo em choque Caramba Você é doidão Paiô Demorou Fazer uns vídeos Com aquele polo Vamos ver se o paguinho É cabuloso Da hora rapaziada De verdade O pessoal ficou em choque ali Ô louco Mas assim você é bagaço o carro Mano Não gasta nada Ô louco Lógico que bagaço Tá louco Tá de pé até hoje A parada É louco Será Isso só anda assim Só anda no gás Nossa senhora Depois pode derreter com força Ô louco Quem tem dó é violão na corda Aqui nós sento pedra Nossa É rapaziada O polinho anda assim É a primeira vez aí Que ele ainda está andando no Uno aí Deixa o like aí Pra vocês curtir aí mano Compartilha o máximo Se vocês puderem aí Nossa senhora É isso aí mano E o Virtus pô O Virtus já era Rodou Rodou Por que mano Dinheiro Nossa Passar de grana Aí sim Mas o Virtus é um brabo também O Virtus não andava assim né Não Um pouquinho pior Ah um pouquinho pior Você é louco O bagulho é novo Onde que sai na pista ali Pra nós ver se o paguinho dá um cento Pista Mano tem a Tem a pista lá em cima Tem a pista ali embaixo É a pista do Zoológico É rapaziada Negócio Negócio chama Rapaziada É Lá eu vou dar Mano eu vou dar a câmera pra vocês Você coloca na cabeça aí Demorou? Aí você vai gravando aí É rapaziada O que vocês acharam aí do Ninho? Será que anda? Aquele rolezinho de leve Agora eu vou passar a câmera aqui ó Pra ele mano E E ele vai gravar na posição dele ali Vai pegar uma pista lá na frente Vamos ver se O bagulho chama Mas isso é louco Anda demais Mas também ó Já mexeu o ponteiro pra caramba né Não Ele faz quanto na cidade? Eu faz dentro da cidade uns 10 né 10? No álcool Tá bom velho Eu louco Roda presa vai Aqui tem radar Aqui não Mas tem a O negócio da força tática ali ó Tem as câmeras de Tem a rodovia ali né Rodovia ali embaixo Força tática aqui? É a força tática A base da força tática é ali ó Tem um monte de radar assim ó Em cima das Ali na frente ali também se pega a pista Ali você já sai certinho Aqui você vai ter que fazer a volta lá Descer Aí a base Onde que é que sai na pista? Só ir reto aqui Chega lá na frente tem as avenidas Dá manutenção mano? É difícil dar manutenção no Manutenção assim Pode ir reto Não quebra nada E é Consertei ele Porque o antigo dono Não foi dono né Mas Ah pode crer Não Aí sim pô É 1.0 né É 1.0 1.0 Isso anda demais Porque se é 1.0 Você tá doido Mano Se é desse carro Se ele não estiver falhando É Tá falhando por causa da injeção mano É Os bicos tá Rapaziada vai sair num outro vídeo A gente vai fechar o vídeo por aqui Ele vai acelerar ali Eu vou dar a câmera pra ele Ele vai pôr na cabeça aí Vocês vão ver a posição do Uno ali Na pista né Fechou? Então é isso aí rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Tamo junto né E aí Eu vou te dar a câmera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho